Eram os donos da terra, foram milhões por aqui. As tuas grandes nações, eram os tupi-guarani. Hoje morando em missões, esperando pra morrer. De fome ou suicídio, o extermínio é assim. Indio no lixo, indio mendigo, você não era assim. Se hoje chora, eu tô sabendo, matar um seu curminho. Indio no lixo, indio mendigo, você não era assim. Se hoje chora, eu tô sabendo, matar um seu curminho. Estupram suas meninas, que se perdem depois. É triste ver o seu fim, o homem branco é assim. E hoje longe das matas, já não se lembram das crenças. Sem caça, rios e espaço, o extermínio é assim. Indio no lixo, indio mendigo, você não era assim. Se hoje chora, eu tô sabendo, matar um seu curminho. Indio no lixo, indio no lixo, indio mendigo, você não era assim. Se hoje chora, eu tô sabendo, matar um seu curminho. Indio no lixo, indio mendigo, você não era assim. Se hoje chora, eu tô sabendo, mataram um seu curminho. Indio no lixo, indio no lixo, indio no lixo, você não era assim. Se hoje chora, eu tô sabendo, matar um seu curminho. O extermínio é assim, o extermínio é assim. O extermínio é assim.